Boa tarde, amigos. Vou falar um pouco agora sobre algumas viagens fora do corpo, a viagem astral, como também chamamos, com o deslocamento ou a viagem de longa distância. Durante o início do meu desenvolvimento de projeção, as minhas experiências iniciais foram dentro de casa, depois comecei a sair para a rua, no meu bairro, sobrevoei a minha cidade, Salvador, algumas vezes, até que um dia eu saí do corpo. Foi a minha primeira experiência de longa distância. Eu saí do corpo, saí do meu quarto e me desloquei até o quarto de minha irmã na época, mas ela não estava lá. E durante a madrugada eu cheguei até a janela do quarto, olhei para fora, olhei para o céu e saí voando. Saí voando para o alto, em direção ao céu. Senti que tinha alguém do meu lado, me acompanhando, mas eu não via quem estava ao meu lado naquele momento. E eu comecei a voar. E, de repente, em poucos segundos eu estava sobrevoando o mar. Eu sabia que eu estava lá, em cima do mar. E eu sabia que eu estava indo para o Rio de Janeiro. Eu me deslocava a uma certa altura, não alto demais, mas não eram quilômetros. Era uma altitude baixa. Eu sentia o mar abaixo de mim, mas era escuro, era noite. Não havia nenhuma luz, nenhuma luminosidade. Havia as estrelas, mas não havia uma lua cheia, não havia muita claridade. Era escuro, mas eu sabia que o mar estava abaixo de mim. E eu voava, deitado, na horizontal, com a cabeça para frente. E eu ia me deslocando, olhando ao meu redor, olhando para baixo. E aí eu comecei a pensar, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quanto mais eu pensava dessa forma, mais rápido, eu sentia que o deslocamento estava se dando cada vez mais rápido. E, em poucos segundos, eu avistei a cidade do Rio de Janeiro, de fora de quem chega do mar, vendo a cidade iluminada, a praia iluminada. Foi um deslocamento de segundos. Pensem, qual é a velocidade que estaria voando do corpo astral para ir de Salvador ao Rio de Janeiro, em alguns segundos. anos mais tarde, eu tive uma outra experiência semelhante, em que eu fui de Salvador a São Paulo totalmente consciente, sem nenhuma interrupção de consciência, da mesma forma que havia acontecido na primeira, que foi de Salvador para o Rio de Janeiro. Não houve nenhuma interrupção de consciência, em nenhum momento. Eu saí de Salvador e eu cheguei ao Rio sem nenhuma interrupção de consciência, naquele deslocamento em altíssima velocidade. E, quando eu fui para São Paulo, eu também saí de Salvador, sobrevoando a cidade. Comecei a sair da cidade, uma estrada, e eu via uma moto lá embaixo, e eu estava a uma altura, talvez, de uns 10, 15 metros de altura, mais ou menos, acima da moto, acompanhando a moto. Era um motoqueiro solitário, ele estava sozinho, pilotando a moto de noite. Depois, ele ia dirigindo, fazia curvas, eu ia acompanhando ele. Tudo que ele fazia, eu fazia acompanhando ele do alto. Até que, em determinado momento, eu pensei, agora eu vou subir e vou voar mais rápido. E aí eu subi, como se fosse um avião, subindo, procurando as alturas. Fiquei de novo totalmente na horizontal e comecei a pensar também, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Em alguns segundos, eu estava sobrevoando a cidade de São Paulo. Prédios altos, muita luminosidade. Naquele momento, eu, pelo menos na minha lembrança, quando eu voltei para o corpo, eu não lembrava, e não lembro até hoje, para onde eu estava indo. Digo, estava indo, claro, indo para São Paulo, cheguei a São Paulo. Agora, o que eu ia fazer em São Paulo? Eu ia ver alguém em São Paulo? Eu não me lembro. Quando eu voltei para o corpo naquele dia, não foi uma experiência muito longa, o deslocamento foi longo, mais rápido, mas a experiência foi curta. As minhas primeiras experiências eram mais curtas. Mas não houve interrupção nenhuma de consciência. Talvez, naquele momento, quem sabe, eu estivesse indo visitar o meu amigo Wagner Borges em São Paulo. Já conhecia ele na época, já tinha me hospedado. Eu acho que quando eu estava voltando do Egito, se eu não me engano, fiquei três dias na casa dele, muito bem recebido. Wagner é um bom amigo, uma pessoa muito legal, muito bacana. E tive algumas outras experiências. Uma vez, eu fui também para Washington, nos Estados Unidos. Lembro claramente de estar sobrevoando o Capitólio. Depois, eu sobrevoei à Casa Branca. Aí, de repente, eu desci, entrei na Casa Branca. Havia uma festa. Era noite lá. Havia uma festa. E havia pessoas bem arrumadas. Acho que os homens estavam desmorros. Eu via muitos quadros na parede. A impressão que eu tinha é que havia uma exposição de quadros, alguma coisa assim também lá dentro. Porque eu via muitos quadros. Acho que eu via quadros em cavalete. Isso tem muito tempo, não lembro de tantos detalhes. Mas as coisas eram muito claras. Eram muito nítidas. Uma outra vez, eu fui para Nova York. Eu me lembro que eu estava olhando a cidade do alto. Depois, desci. Fiquei no viaduto, olhando o movimento dos carros. E fui para o Egito. E fui para a Índia. E fiz várias viagens de longa distância. Isso mostra para a gente como nós podemos nos deslocar em grande velocidade no corpo astral. E para lugares realmente muito distantes. A gente pode sair daqui do Brasil, ir para o Japão, ir para a Índia. País que estão lá do outro lado do planeta em segundos. Em menos de um minuto. A velocidade é realmente muito grande. Muito grande. E quanto mais preparados nós estejamos com a alimentação, com os pensamentos, com as emoções. Quanto mais equilibrados nós estejamos internamente e também fisicamente, energeticamente. Isso vai fazer com que a qualidade do seu corpo astral mude. Você mudando a qualidade do corpo físico e os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. O seu corpo astral também fica mais refinado. Também fica com uma energia e uma matéria bem mais sutil, mais leve. Então, deslocamento também se dá mais rápido. Por isso é que os espíritos mais evoluídos podem se deslocar em uma velocidade muito maior do que os pouco evoluídos. Os espíritos menos evoluídos não conseguem se deslocar em uma velocidade muito grande. Eles sofrem uma limitação. Porque a matéria mais densa do corpo astral atrapalha um pouco esse deslocamento. O corpo astral também sofre uma atração gravitacional do planeta Terra, do planeta físico e das outras dimensões do planeta. Há também uma atração gravitacional. Um espírito muito pouco evoluído, muito denso, ele sofre tanta atração que muitas vezes ele não consegue voar. Ele não consegue flutuar. Ele muitas vezes tem que se deslocar andando pelo chão, pegando carona, em carro, em ônibus, em navio, em avião. Ele não consegue se deslocar voando. Por isso é que muitas vezes, no início principalmente, eu fugia muitas vezes dos ataques espirituais voando. Voando em alta velocidade. E tanto você pode voar quando você se desloca, que você está aqui mais próximo, mais ligado ao plano físico, como também você pode voar no plano espiritual. Você está no astral, você também pode voar. Muitas vezes eu me vi em situações, regiões, aquela região do umbral, vendo serpentes, seres assustadores. E eu, muitas vezes, também escapava deles flutuando, levitando por cima, pelo alto. E eles não conseguiam sair do solo. Eles não conseguiam me alcançar porque eu estava no alto, flutuando. Então, há essa possibilidade de, com a projeção astral, a gente também viajar. Por isso também se chama de viagem astral. A gente pode viajar. Agora, viajar para onde? Fazer o quê? Aí tem toda uma reflexão relacionada com o objetivo, com o propósito. Claro, a gente pode visitar parentes, vai ajudar parentes, vai ajudar pessoas conhecidas. Às vezes, vai ajudar pessoas desconhecidas que moram em outras cidades, em outros estados, em outros países. Como também vai aprender? Vai aprender. Vai ver coisas. Você vai ver coisas muito interessantes ao redor do mundo. Você pode realmente viajar pelo mundo todo. entrar em lugares onde, fisicamente, você jamais entraria, como eu entrei na Casa Branca, numa festa, sem ser visto, estava invisível para as pessoas ali. Então, há toda essa possibilidade. E assim como você pode viajar aqui nessa dimensão física, você pode viajar também no plano astral, se deslocando em grande velocidade e pode percorrer todo o planeta astral, que envolve o planeta físico. Agora é que é preciso que a gente tenha realmente um propósito, que a gente saiba o que queira, que a gente se prepare para fazer um bom uso dessa possibilidade de viajar no plano astral, viajar no corpo astral para aprender, buscando sempre um aprendizado, buscando sempre o crescimento espiritual. E a gente pode fazer muita coisa, pode ajudar muita gente usando a projeção astral. E outra vez eu contarei outras experiências e falarei de outras coisas interessantes. Muita paz!